Na escola eu levo a fala, mas sempre esqueço longe na escola O professor dormiu na aula de historiá, e eu fiquei tom, tom, tom e toia A professora falou de matemática, mas minha cabeça não é acrobática Esqueci o lápis, e usei o giz, desenhei no quadro um monte de nariz A escola é o melhor lugar, onde tudo pode acontecer A gente reaprende a viver, mesmo sem entender Porque eu tenho que aprender o que vou esquecer Escrevi na prova um monte de piada, e saí da sala toda animada Meu amigo caiu da cadeira, depois de uma brincadeira O professor acordou, e a aula acabou A escola é o melhor lugar, onde tudo pode acontecer A gente reaprende a viver, mesmo sem entender O que eu tenho que aprender, o que vou esquecer A escola é o melhor lugar, onde tudo pode acontecer A gente reaprende a viver, mesmo sem entender O que eu vou esquecer Escrevi na prova um monte de piada, e saí da sala toda animada Meu amigo caiu da cadeira, depois de uma brincadeira O professor acordou, e a aula acabou A escola é o melhor lugar, onde tudo pode acontecer A gente reaprende a viver, mesmo sem entender Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima